A justiça eleitoral começou a veicular em todo o país campanhas sobre as eleições municipais. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. Essa é uma das campanhas preparadas pela justiça eleitoral. Tem o objetivo de informar usando uma linguagem de fácil compreensão. O vídeo fala sobre a participação das mulheres na política. Nós mulheres somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. Essa campanha da participação da mulher está prevista em lei. Ela é algo que a gente já estava planejando, já é planejado em ano eleitoral, ela é obrigatória. Mas eu acho que a gente conseguiu um gancho bem bacana para incentivar a participação da mulher. As funções dos prefeitos e vereadores foram abordadas em outra campanha. A justiça eleitoral quer esclarecer a composição das câmaras dos vereadores e suas atividades para transmitir conhecimento ao eleitor e fundamentar o voto consciente, além de permitir que o cidadão possa acompanhar os atos dos candidatos eleitos e exigir que os programas de campanha sejam cumpridos. Agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Tem ainda uma campanha institucional criada para explicar a estrutura e as funções da justiça eleitoral, suas atribuições e a importância para a democracia no país. A maior ferramenta que a gente tem para esclarecer, para tirar dúvida sobre justificativa, sobre biometria, sobre urna eletrônica, sobre as funções dos parlamentares, eu acho que é a publicidade. Obrigado.